O militar prendeu dois homens acusados de furtar uma casa na Zona Norte. Um carro foi apreendido e os objetos recuperados. Os suspeitos estavam dentro de um corsa branco na Avenida Liberdade, no residencial Vistabela. Com eles foram encontrados uma TV, um celular, joias e outros objetos. Os dois homens presos são suspeitos de um furto a uma residência no Jardim Pacaembu, Zona Norte de Londrina. Um morador da região viu a dupla praticando o crime e avisou a polícia militar. O carro foi apreendido e os suspeitos foram encaminhados à delegacia.